Fala Alfredão, fala Jéssica, tudo bem com vocês? Eu, o Bilbil Sabe, trazendo mais uma aulinha maravilhosa para você, para desenvolver a sua biologia ao máximo. Antes de a gente começar, poxa, se inscreve, ativa o sininho, curte essa parada, me ajuda a desenvolver, que eu te ajudo a crescer na biologia. Então, roda essa vinheta! Vamos nessa, galera! Tranquilo? Hoje nós vamos começar a nossa primeira aula de genética, falando, obviamente, do que são classificados ou... os... conceitos... básicos... de genética. Então, nós vamos usar muitos termos aqui repetidamente. Então, é importante a gente gastar um tempinho aqui. Vamos nessa? Então, o primeiro conceito que nós vamos trabalhar aqui é justamente esse aqui, ó. Conceito de... cromossomo. O que é o cromossomo? O cromossomo nada mais é do que a molécula de cromatina condensada. totalmente condensada. Beleza? A gente vai trabalhar isso bem em bio 1, quando eu for falar lá sobre o núcleo, né? As organizações e estruturas do núcleo. Mas, já pra gente lembrar aqui, cromossomo é a estrutura lá da cromatina totalmente condensada. Beleza? Que é essa organizaçãozinha que a gente vai encontrar algo mais ou menos assim, né? Você deve lembrar o cromossomozinho aqui, ó. Beleza? Aqui, ó. Foi? Então, o cromossomozinho aqui. Esse cara aqui tá totalmente condensado. Ele é encontrado dessa forma durante a divisão celular. Então, ó. Encontrado durante a divisão celular. Então, preste atenção no seguinte. Durante a intérfase do ciclo celular, a gente vai apresentar esse cara na forma de cromatina, descondensado. Vou dividir? Condenso. A gente vai estudar isso durante a divisão. Beleza? Mas, encontrado assim durante a divisão. Então, é importante a gente conceituar também quem? Cromatina. Cromatina, cromatina, cromati, cromatina não. Então, cromatina é o corresponde ao longo filamento de DNA descondensado durante a intérfase. Beleza? Então, esse cara encontra-se descondensado. Ah, bico, então quer dizer que é a mesma coisa, só que diferente de isso. Quer dizer que a cromatina é essa molécula do DNA durante a intérfase descondensada, enquanto que quando ela se condensa durante a divisão, a gente chama de cromossomo. Beleza? Tranquilo? Um conceitozinho importante só para a gente dar uma lembrada. Agora, além disso, entrando mais para a genética de fato, a gente tem aqui o conceito de gênio que a gente já trabalhou. Esse conceito que nada mais é do que corresponde à sequência de nucleotídeo do DNA que corresponde ou que determina uma característica. Então, toda característica sua, qualquer que seja cor do olho, cor da pele, cor do cabelo, forma do cabelo, qualquer coisa que a gente observe é uma determinação de um gênio. Beleza? É isso? Tranquilo? Outro conceito importante é o de locus gênico. Beleza? o que é o locus gênico. O nome já está dizendo, né? Corresponde ao local do gene no cromossomo. Beleza? O local que o gene se encontra no cromossomo. Importante a gente saber isso, que quando a gente for estudar em evolução, por exemplo, dentro da própria genética, alguns eventos que ocorrem no cromossomo, como translocação, inversão, tudo isso está relacionado ao local onde o gene se encontra. Se eu sei, por exemplo, a sequência do gene A, B, C, D, num cromossomo, ocorria uma inversão, uma deleção, tudo isso relacionado ao que? ao local do gene. Beleza? Outro conceito importante é esse aqui, ó. Alelo. O que é o alelo? Nada mais é do que a representação literal vou botar assim, letrinha do gene. Beleza? Normalmente, a gente classifica o gene como uma letra, ou usa o termo lá que determina a característica, mas a gente associa a uma letra, fica muito mais fácil. são as letrinhas que a gente vai usar, por exemplo, assim, A, A, B, 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 e assim vai. Beleza? A letra que a gente usa. Só que esse alelo, ele pode ser classificado de duas formas. Ele pode ser um alelo dominante, o que seria um alelo dominante corresponde ao alelo que irá manifestar sua característica sempre que presente. Já, já a gente vai entender isso, mas o dominante é justamente isso, ele domina, ele estando na área da presente ali, ele vai manifestar a característica dele. Beleza? basta ter um que ele já se manifesta. Se tiver um ou dois, a característica dele prevalece. Beleza? E a gente representa ele com a letra maiúscula. Então, representado pela letra maiúscula. quais são os exemplos? Aqui, A, visão, visão, e assim vai. Beleza? Letra maiúscula. Se existe o dominante, é porque existe o alelo, mercê, e esse carinha aqui, só irá manifestar a sua sua característica quando em homo zigose. Beleza? Obviamente, eu vou apagar aqui, mas vou deixar você dar aquele print, dar o print na tela. Vou apagar esse pedacinho aqui para a gente continuar. Um, dois, três, e... Vamos embora? Só que aqui, se esse cara é representado pela letra maiúscula, aqui vai ser o quê? Representado pela letra minúscula. Beleza? Exemplo Azinho, Bzinho, só que como eu falei, só vai ocorrer a manifestação da característica dele quando o quê? Em homose e gose. Então, obviamente, para ser isso aqui, a gente vai ter Azinho, Azinho, Bzinho, Bzinho, e assim vai. Beleza? Tranquilo? mais a letra recessiva é Azinho. Uma observação importante que a gente tem que ter aqui, OBS, um postichezinho para a gente aí, é que normalmente a letra a letra utilizada para representação A lélica é a inicial da característica da característica recensiva. Como assim, viu, Biu? Vamos pensar? por exemplo, por exemplo, a cor do olho, castanho é dominante, azul é recessivo. Qual a letra que a gente vai usar? o A, que é a inicial de azul, viu que dentro da parada? A ervilha verde e a ervilha amarela, a ervilha amarela é dominante, a verde é recessiva, então, a verde vai ter a inicial V, beleza? Tranquilo isso? Então, a letra que a gente vai utilizar o V. Só que a gente falou aqui de homose e glose, viu, viu, o que é isso? Vamos para o outro conceito. Seis, hetero, zigoto, o que quer dizer hetero, zigoto? Esse carinha aqui, ó, ele é possui o genótipo, calma, a gente vai falar genótipo, possui o genótipo formado por dois alelos diferentes. Beleza? Exemplo, ó aqui, ó, azão, azinho, bzão, bzinho, czão, czinho, um diferente do outro, um dominante, outro recessivo, dominante e recessivo, e assim vai, beleza? Por isso que hetero, zigoto, ao pé da letra, se a gente fosse falar de hetero, zigoto, hetero, diferente, zigoto, né? Então, forma zigotos diferentes. A gente vai falar sobre isso em cruzamento, já, já, e a gente vai entender por que formar zigotos diferentes, né? vai formar ganggueta diferente. Se existe o hetero, é porque existe o homo, zigoto. O que quer dizer homo, zigoto? que ele possui o genótipo formado por dois alelos iguais. só que aí, a gente pode ter dois exemplos. Existe o homo, zigoto, dominante, e o homo, homo, zigoto, homo, zigoto, recessivo. O homo, zigoto, dominante, aqui, azão, 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 b, e assim vai. Já o homo, zigoto, recessivo, azinho, 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 e assim vai. Deu que tenha parado? Tranquilo, todo mundo aí, fechadinho, amarradinho, tranquilo. Então, homo, zigoto, tetanosegoto. Vou apagar esse lado aqui agora. Pode? Um, dois, três, e... Olha agora, outro conceito que a gente vai falar aqui, ó, é o genótipo. O que é o genótipo? Genótipo corresponde a informação genética do indivíduo analisado. Beleza? E a gente vai representar esse genótipo como ele é representado pelo par de alelos da característica. Quem quer chamar, por exemplo, se eu analisar lá o indivíduo lá quanto a cor do olho, né? A gente pode ter lá um indivíduo asão, 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 asinho, 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 foi, isso é o genótipo dele. Beleza? Agora, esse genótipo, sem formação genética, isso vai determinar uma característica, e essa característica é o fenótipo. Beleza? Então, fenótipo nada mais é do que corresponde a manifestação do genótipo. fenótipo? Como assim, Bilbil, a manifestação do genótipo? Lembra da expressão gênica que a gente falou lá em bioquímica, na bio1? Então, aquele processo todo ali ocorre para a formação da proteína, e essa proteína vai determinar uma característica, então, essa característica é o fenótipo. Só que essa manifestação ocorre a interferência do meio. Como assim, Bilbil? Eu posso mudar o meu fenótipo? Sim, pode. Olha o exemplo. Cor do olho, cor da pele. Como assim, por exemplo, vamos pensar na cor da pele bem fácil. Se você vai à praia, você vai ao sol, por exemplo, eu sou um moreno claro, né? Um lato claro, mais um branco, um palo, uma amarela. Aí, se eu vou à praia, eu volto um pouquinho mais claro que essa camisa aqui. Deu para entender? Por quê? Eu vou ser estimulado a produzir mais melanina. O meu genótipo determina, ó, pigmentação, base para ele é essa aí. Mas se eu vou ao sol, eu sou estimulado a produzir mais melanina, eu fico mais escuro, então, o meu fenótipo mudou. Mas o genótipo não, se manteve. Deu para entender a parada? Tranquilo. Isso é importantíssimo você saber por quê. Eu posso manipular o meu fenótipo ou o fenótipo de algum indivíduo que eu esteja trabalhando. Beleza? Por exemplo, é comum algumas questões falarem assim, ah, uma flor foi introduzido a ela um RNA que determina a síntese de uma proteína que deixa a pétala azul. Olha, eu estou falando do RNA. Se a RNA ele vai ser utilizado, vai sintetizar uma proteína, ela se expressa, manifesta aquela característica, mas não é permanente. É algo temporário. Ela fica azul por um período, quando o RNA não estiver sendo mais utilizado, for perdido, o metabolizado que seja, não manifesta mais aquela característica. Eu alterei o fenótipo. Beleza? Se eu alterar o genótipo, isso caracteriza uma mutação. Beleza? Então, anote isso aí, um postichezinho, anote assim, as alterações, isso é um vídeo, eu vou seguir, você vai poder escrever na pausa, escreve na pausa, deu para entender? Ou escuta, pausa, escreve, é melhor. Então, bote assim, num postiche, as alterações do fenótipo determinam uma mudança na característica temporária. Caso essa mudança ocorra no genótipo, abre parênteses e coloca assim, alteração na molécula de DNA, fecha parênteses, a mudança é permanente, vírgula, podendo caracterizar uma mutação. Deu que entendia a parada? Então eu posso ter uma mutação porque eu estou envolvendo meu material genético, meu DNA. Deu o brinde aí? Tranquilo, redondo, fácil ou difícil até aí? Esse primeiro momento para a gente ter esses conceitos agora. Aqui, eu vou deixar você printar a tela de novo para a gente começar a falar um pouquinho sobre um cara importantíssimo, conhecido como Menel. Beleza? Printa a tela aí. Olha aí eu aqui. Isso aí, curtiu essa parada até aqui? Então, poxa, dá esse like, comenta aqui, se inscreve no canal, beleza? E até a próxima!